Música Fala aí galera, beleza? Meu nome é BestS e bem-vindos ao canal O Jogador Sem Vida Dessa vez eu estou aqui para trazer um gameplayzinho super massa de Tony Hawk's Pro Skater HD Para quem já jogou Tony Hawk's Pro Skater, essa é uma versão com alguns adicionais E tem também, está em HD para uma maior qualidade de vídeo Esse jogo é massa, então eu vou sem delongas Eu também vou trazer uns recadinhos aqui para o canal enquanto eu jogo Mas aí a gente vai vendo com o tempo Eu vou começar pela Weddy House, vou jogar uma partida na Weddy House E depois a gente vai, vou naquela segunda fase na School Faz muito tempo que eu não jogo, então não sei se eu vou estar jogando bem Mas vamos lá O objetivo do jogo é você cumprir as missõezinhas Nossa velho, já comecei esmagando meu nariz mano É cumprir as missõezinhas E tu tentar fazer a maior quantidade de combos Para aumentar a sua pontuação Eu estou tentando fazer aqui uns combos Mais avançados Você faz o manual Para não perder a sua pontuação E pode continuar fazendo, por exemplo Agora eu estou parado, não adianta E... Cada combo de... Tu faz um grind Depois do grind você pula num manual Você pula num outro combo E assim você vai aumentando aquela pontuação Que está ali embaixo Fiz 54 mil, tá bom É uma pontuação boa Aí você... Eu não estou cumprindo as missões Porque eu sinceramente acho as missões A maioria das missões é de pontuação Então eu não estou nem cumprindo nada O Tomás é andando aleatoriamente Só para mostrar para vocês os combos Como eles são legais Eu não sei fazer combo aéreo então... Não vou nem me arriscar Mas eu posso tentar fazer alguma coisa ali Depois Opa Opa, opa, opa Nossa Isso é difícil, velho Ah, queria chegar ali em cima não vai dar Ah, deixa eu entrar, deixa eu entrar Subir Aí quando o tempo zero Você ainda... Pegar o K Hum, dei mole Quando o tempo zero Agora... Você ainda tem a... A possibilidade... De... De continuar o seu combo Vou jogar essa fase de novo Agora eu vou cumprir as missões Eu tenho que pegar o skate, cara Vamos ver aqui Onde que eu pego esse porcaria desse skate Será que tem algum aqui? Não Você vai cumprindo as missões E você vai ganhando... Uou... Peguei o T A trilha sonora desse jogo é muito legal, cara Nossa... É muito boa a trilha sonora Eu lembro que eu pirava quando era moleque Nessas musiquinhas, cara Todos os Tony Hawk Todos eles, sem exceção São muito boas Peguei o E Falta o K e o A Cadê o K? O K tá lá A ave tá fácil de pegar o K e o A É bem fácil Primeira fase é fácil Agora falta pegar o K Opa Peguei Pronto Cumpri mais essa missão E agora eu só vou pontuar Certo apontar aí Tem mais um minutinho pra pontuar Posta, errei o combo Nossa... Que porcaria Eu tô errando todos os combos que eu quero fazer Vai pegar a velocidade Vai, vai, pega a velocidade Não cai, não cai, não cai, não cai E... Opa, tô conseguindo... Ah... Cai... Cai não, terminei o combo 53 mil Podia fazer um combo pelo menos de uns 80, 90 mil Fazer um... Tentar fazer um... Ah, não vou conseguir fazer Não vai dar tempo Tá, 106 mil De alguma coisa, né Ahn... Eu tinha dito que ia dar uns recados Não, vou dar no aqui Vou pro next level Tinha dito que ia dar alguns recados E os recados É... Não são bem recados, né Eu tô com... Agora, 550 inscritos Então, eu queria primeiro agradecer a todo mundo que tá inscrito no canal Eu tô pensando em fazer um especial Só que eu vou fazer um especial fora de casa Vou fazer um especial fora do PC Vou pra um lugar legal que tem lá na minha cidade E vou fazer esse especial de lá Ahn... Eu também... E... O que eu... Eu queria perguntar... Ah, bosta, caiu O que eu queria perguntar mesmo é que eu quero fazer uma série pro canal Porque eu tô trazendo muitos jogos espalhados E eu queria trazer alguma coisa Que a galera goste mesmo Aqui pro canal, entendeu E... Eu queria uma sugestão aí de vocês Que tipo de jogo vocês estão querendo ver No canal Eu vou ver também Não pode ser um jogo Que eu não goste Porque senão... Não fica legal Tem que ser uma... Nossa, o carinha... O cara calçou com um carrinho... Um carrinho de golfe aqui, mano Um atrás dele Dele Ihaaa! Então tem... Nossa, o cara mandou várias altas manobras ali Tem que ser um jogo Que eu goste, como eu tava dizendo Porque se não... Se for um jogo... Eu não posso fazer jogos Que eu não goste Porque não faz o menor sentido, né? É a mesma coisa que... Eu não tá curtindo o que eu tô fazendo E eu faço as paradas por diversão, né? Ahn... É isso, eu tô até que... Eu até pensei em fazer Darksiders 2 Porque eu gosto bastante do Darksiders E o 2 tá bem legal Opa, vou cair... Hum, caiu Ahn... O 2 tá bem legal, mas... Pensei também em Far Cry 3 Tem o Tomb Raider novo Que tá bem legal também Só que aí já é... É um pouco mais... Tem muitos youtubers fazendo Então eu até pensei duas vezes Se vou fazer ou não Por causa da quantidade de gente que tá fazendo E... É muita concorrência, né? Tem uns caras tipo o Monark O Venom Extreme Venom Extreme, o... Uma galera muito grande De youtubers grandes Tão fazendo... Ahn... Tá fazendo... A série de Tomb Raider Então fica meio complicado Ah, consegui fazer só 83 mil, cara Nossa, foi pouco Gosta Deixa eu ver aqui, ó Skater Select Ah, você pode escolher vários skatistas também Tem essa minazinha Speed Spin Cada um tem uma habilidade... Tem um... Um estilo diferente Chris Cole Riley Hawk Um monte de Tony Hawk, vai Ah, tem que desbloquear Tem que desbloquear com os caras Pra pegar outras fases Que bosta Loading, loading, loading E... Voa lá E comecem os jogos Ó, comecei bem, hein? Comecei bem, hein? Não cai não, Tony Hawk Cai não, cai não Ó, opa, 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 calma Deu um bugzão ali, não vi nada O Tony Hawk é mais estável que o outro cara, mano Bem mais Não cai não, cai Ó, opa, opa, opa calma Ah Tudo bem Pape aqui Ah, se alguém souber jogar Lembrar direito como é que joga isso Porque, tipo Se alguém quiser me dar umas dicas aí dos combos que eu tenho que fazer Nossa, velho Fico de cabeça Se alguém me lembrar aí, me der umas dicas aí Dos combos que eu tenho que fazer Pô Valeu, porque eu tô muito mal, né Eu acho Eu tinha um amigo meu que era muito viciado Esse jogo, cara Ele fazia assim, toda partida Ele fazia mais de um milhão de pontos, cara E eu nunca fui lá no grandes coisas, né Mas Calium Você ganha o prêmio Viciadinho de Tony Hawk Em 2005 É, velho Tá tenso aqui Não, não, eu quero fazer isso não Ai, ai, ai Entra, entra, não como Entra, não como Boa Vou tentar fazer o máximo possível agora Ah, que saco, meu Errei Tá, galera Então esse foi o gameplayzinho de Tony Hawk Frostkater HD Obrigado aos 550 inscritos Tá aí o meu Vídeozinho Só pra comentar mesmo Mas o especial vai vir depois E é isso Então Se você gostou Dá like Se quer ver mais vídeos do canal Se inscreve E Muito obrigado Obrigado E aí